Eu quero iniciar a minha palavra, a minha fala, hoje dizendo que todas as vezes que venho à tribuna, eu venho reivindicar o direito do povo de Santana, do povo de Santanense. A minha função, no qual eu fui eleito, a minha função de abrir mais vereadores que aqui estão é fiscalizar os recursos, os recursos públicos aqui de Santana, onde estão sendo aplicados. Eu fui eleito pelo povo de Santana para trabalhar pelo povo de Santanense para ter uma educação, uma infraestrutura e saúde de qualidade. Falando em saúde, nós devemos valorizar cada profissional da área da saúde, ou seja, tempo de enfermagem, enfermeiro, médico, vigia e até o motorista. Ultimamente em Santana, todos os médicos bons que vêm para cá, eles não ficam muito tempo. Tivemos aí na gestão da gestão do paciente que trabalhou, um médico bom. Ver aí na gestão do governo, tivemos no governo aí a doutora Antônia, que é uma excelente profissional que trabalhava pelo amor ao povo, trabalhava atendendo as necessidades do povo de Santana e foi tirada. Temos aí agora um médico muito bom, Dr. Ronan, médico que está atendendo as necessidades do povo de Santana. Espero que o prefeito, essa gestão, segure esse médico, porque é um médico que está atendendo as necessidades do povo. Ele está trabalhando pelo amor à profissão, não pelo amor ao dinheiro. Na penúltima sessão que teve aqui nessa casa, eu fazendo algumas reivindicações e o novo vereador Marquinhos, irmão do prefeito, falou que estava havendo politicações. Eu acho que cada um de nós, aqui nessa casa, a gente tem que reivindicar o direito do povo. E todas as vezes que eu venho à tribuna, eu não estou aqui para fazer politicações, estou aqui para reivindicar o direito do povo. Entendeu? Então, o meu dever, dever que o demais vereador que a questão, não importa o que seja ele, se seja do lado da UB, é fiscalizar e saber onde o prefeito está aplicando os recursos. Eu estou aqui para fazer politicações, estamos aqui para fiscalizar. Entendeu?